Olá galera, boa noite. Galera, ó com quem eu tô aqui, com esse fenômeno de engenharia de alimentos. Esse cidadão aqui, conheci ele em São Paulo em 2019, na Itaú, no curso que ele deu lá pra nós, lá na Itaú, de dois dias. Né Marcos? Marcos Bisinela. Cara, esse cara aqui, ó, fiquei fã dele. No primeiro dia que eu conheci ele lá na Itaú, uma pessoa finíssima, de um conhecimento. Olha, galera, quem nunca teve a honra de fazer um curso com esse cidadão aqui, Marcos Bisinela, olha, eu aprendi muito. E olha, e sem falar de uma pessoa humilde, uma pessoa que, olha, eu falar assim, até é feio a gente falar, mas eu fiquei apaixonado pelo conhecimento que esse homem nos deu lá na Itaú, em São Paulo. Né Marcos? É isso aí. O que me move, o meu combustível, pra eu deixar minha família todas as semanas, praticamente, estar longe, é esse tipo de comportamento, que eu passo aonde eu já estive e as portas estão abertas e a gente vê a continuidade do trabalho da gente. Isso aqui tá a coisa mais linda. O açougue é um dos melhores do sul do país. Eu tô vendo aqui um crescimento muito bom. Espero que tenha sido um pouco da minha influência, que tenha ajudado e eu tô sempre disposto. E tornamos grandes amigos, né? É uma honra, um prazer estar por aqui. Viemos pra Maringá, não podemos deixar de abraçar o amigo, certo? Obrigado. Foi um grande prazer ter conhecido você lá, depois ter vindo fazer o curso aqui pra você e tô sempre à disposição, meu amigo. Eu que agradeço, Marcos, pela sua honra de estar aqui nos visitando novamente e eu sei que sempre que nós precisar, nós podemos contar com a sua experiência pra passar pra nós. Com certeza. Obrigado, galera. Valeu, Marcos. Obrigado.